Você não pode dirigir um carro, você não deve dirigir um carro. O que? Você não pode dirigir um carro, não tem permissão pra isso. Não entendi. Sai desse carro. Quê? Você sabe o que acontece quando vocês dirigem um carro. Não pode. Ela não pode dirigir um carro. Sim, tá certo. E você? Você também não pode dirigir. A senhora tá certa. Você não pode dirigir um carro. Você não deve dirigir um carro. O que? Você não pode dirigir um carro. Não tem permissão pra dirigir um carro. Eu não entendi. Saia desse carro. O que? Você sabe o que acontece quando vocês dirigem um carro. Não pode. Ela não pode dirigir um carro. Sim, a senhora tá certa. E tu também não deve dirigir um carro. A senhora tem razão. Então, eu vou. Tchau tá logo. Tchau. Tchau. Obrigado.